Última fase, aparentemente. Eu definitivamente não estava preparado para isso, mas... Ok, última fase, pelo que parece. Ou eu fui ali pra baixo. Eu estou um pouquinho confuso sobre como esse mapa está funcionando. Só dizendo, eu acho que eu não sou o único que ficou confuso. Ah, mas... Não, não, não. Isso aqui está definitivamente parecendo a terceira fase de Castlevania normal. E, sei lá, eu estava enganado e interpretei o mapa errado. Eu simplesmente acabei descendo ali e... Ok, quer saber? Tanto faz. Isso pouco importa na prática. Vamos jogar o videogame e a quantidade... Eu não entendo qual era aquilo. Tipo, aquilo é um ataque crítico? Isso é uma queda crítica. Espera aí. Parece que eu não perdi uma vida. Isso foi esquisito. Ok, eu acreditava que eu teria caído ali, mas tanto faz. Simplesmente seguir em frente e os mosquitos que fiquem indo de um lado para o outro, da esquerda para a direita. Simplesmente sem ter muita ideia do que fazer e vocês também. E é, eu acho que a eletricidade ali que acontece é simplesmente um ataque crítico. O que potencialmente favorece spam contra chefes, se você pensar sobre isso. Ok, eu vivo pensando que você pode saltar em cima desses inimigos. Eu não me lembro. Eu não me lembro. No Castlevania 1, dava para você saltar em Bone Towers? Eu não sei. A propósito... Bom, não é verdade. Eu simplesmente não lembro. Existe uma grande diferença entre não sei e não lembro. E isso é verdade. E aí, o que é isso? Oh, simplesmente mais energia. Eu honestamente estava querendo um prato, uma refeição aqui. Honestamente, quando você está combatendo monstros por tanto tempo, eu acho que você ficaria com fome depois de tipo umas duas fases. Ou sei lá o que. Isso aqui já é bem mais do que duas fases. Isso é eu caindo diretamente no buraco. Isto é eu induzindo um Game Over de maneira extremamente estilosa, desnecessariamente, porque isso simplesmente causa melhor saúde no fim das contas. Tipo, é parecido com quando você remove galhos de uma árvore para fazer a árvore crescer melhor. E no caso, a árvore é o gameplay tendo menos repetitividade. Quer saber? Eu vou... Eu quase fui guilhotinado ali. Uma frase que definitivamente é incomum e provavelmente nunca foi dita por nenhuma pessoa antes desse momento e definitivamente nunca foi dita numa situação real. Mas... Eu disse ali... Consegui energia de arma. É algo que presta no... Ok. Esse mosquito aqui está posicionado... Eu quase morri. De uma maneira tão irritante. Ok. Eu não sabia nem o que fazer ali. E eu acho que isso está claro para todos. Jesus! O que é com o spam de absolutamente tudo aqui? Mosquito? Simplesmente... Ok. Ok. Isso aqui está ficando realmente absurdo. Realmente rápido. Definitivo. Spam de inimigos. Simplesmente inimigos aparecendo. Mosquitos perseguindo a gente. Meio terrível. Só dizendo. Ok. Deixa eu alcançar o checkpoint. Eu extremamente quero alcançar um checkpoint aqui. Porque do jeito que tudo está... Eu simplesmente faço um backflip que quase me mata. Mas eu sobrevivo. Não sei se... Quer saber? Ok. Eu estou em terra firme. Quer saber? Isso aqui é só madeira. Isso provavelmente não é terra firme de modo algum... E aí eu vou... Eu vou fazer saltos de plataforma aqui. Tipo... E ali para baixo? Certamente seria algo mais rápido. Quer saber? Você? Ok. É bom utilizar o que a gente tem. Caso o desastre aconteça. Ok. Três tiros. Agora a gente salta. Então pin e pin. E... Ok. Perfeito. As duas coisas que compõem aquele canhão... Oh, não. Oh... Aquilo passou tão perto. Oh, não. Aquilo passou tão... Ah! Aquele foi um sal... Um salto? Foi um grito atrasado. Sem dúvida alguma. Mas... Como eu não poderia gritar naquela situação? Tá doido? Eu nem sei se tipo... Já alcancei o checkpoint ou não. Yes! Comida. Eu nem percebi o quão... Sem refeições eu estava ali e sem vida e etc. Mas... Eu estou grato com isso aqui. Oh, não. A água grita desapareceu. Eu pensei que... Isso não fosse um elemento que acontecesse. Mas acabou sendo. Isso me deixa realmente triste. Mas... Paciência. A gente segue. Oh, não. Eu estou vendo o que está acontecendo e eu não estou gostando. Ahn... Ok. Talvez isso aqui seja bem menos mal. Ok. O jeito que você... E eu vou simplesmente... É. Lembre-se. Você tem backdashes. Ahn... Que eu acredito que não são úteis de maneira alguma. E eu vou simplesmente... Sai deslizando por aqui. Porque eu acho que... Sério? Isso é a melhor coisa de se fazer. E eu estou te vendo... Ahn... Dragão sem ossos. Ok. Ele definitivamente tem ossos. Mas... Eu estava fazendo um contraste. Ah, Lia. Quer saber? Então faz. Tem um buraco ali. Aquilo... Aquilo parece um buraco que eu não queria. Esse osso que eu acabei de adquirir. Mas... Ahn... Isso foi tão estúpido. Ok. Vamos lá. Ahn... Aquele ataque foi bem... Extremamente... Aquele Badnik de Mystic Cave. Ahn... Vocês provavelmente sabem... Exatamente a que eu estava me referindo. Qual é? Você está sendo extremamente chato aqui. Quer saber? Tão chato... Que eu vou... Dar chicotadas em você. Que é a melhor coisa. Ok? Agora ele vira uma mola. E tudo dá certo no fim das contas. Eu estava querendo saltar ali. Como se isso fosse... Algo inteligente e responsável. Mas felizmente eu não... Agi de acordo com as minhas vontades ali. Ok. Saltar é a melhor coisa a se fazer aqui. Isso... É bem menos irritante... Do que seus equivalentes de Castlevania. Eu só... Fui excessivamente cuidadoso... Quando não deveria. Ahn... Isso aqui tem cara de... Oh yeah! Definitivamente tem cara de arena de chefe. Ok. Ahn... Eu posso bater no... Macaquinho ali. Ok. Então... Eu desço e... Espamei-o. Oh não! Isso aqui é... É uma luta na qual o Backdash vai ser útil. Certamente. Oh e o jogo da... Hum... E é isso aqui não é exatamente o que eu quero. Ok. Os dragões retornam a propósito. Oh! Aquele crítico seria realmente útil no passado. Mas infelizmente somente no passado. Ok. Beleza. Uh! Isso aqui é bastante energia. Quer saber? Isso permite... Um certo grau de spam. Contra o chefe que me deixa feliz. Ok. Uh! Aquilo passou perto. Ok. Quer saber? Auto-spam. Quantidade absurda de spam está permitida aqui. Então... Yeah! Utilizarei tal spam certamente. Ok. Yeah! Ok. Cada um desses causa dano contra o lobisomem. Então... Yeah! Eu vou... Uh... Ok. Ele me atinge aqui. Quer saber? Isso é perfeito. Ok. Yeah! Perfeito. 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 Uh... Isso certamente não é uma estratégia que funciona. Isso aqui é só o chefe do... Não é só o chefe do meio da fase. Eu estou surpreso com isso. Uh... O que eu ia dizer? Tá aí uma boa pergunta misteriosa para a qual eu não sei responder. Uh... É... Não, não, não. Tem mais duas fases aqui. Essa... Oh! Isso aqui vai ser a... O equivalente da Clock Tower, na verdade. Definitivamente parece que vai ser o equivalente. E agora nós temos um loading extremamente longo. Porque não seria Bloodstained se não tivesse loadings incrivelmente longos. Eu ainda não entendo. Eu não entendo. Eu não sei como eu compreenderia. Mas... Mas... Aí... Estamos aguardando. Parece que está travado. E... Não tem nada acontecendo. Se não fosse a animação ali, indicando o chefe... Ok. Finalmente. Eu... Eu não entendo. Como exatamente... Como isso acontece? Como... Esse tipo de coisa acontece? Eu não sei. Eu não sei como é que esse tipo de coisa acontece. Isso me destrai tanto que... Ok. Simplesmente ande no fogo ali. Eu sei que eu vou... Perder isso aqui se eu não utilizar. Então... E aí, só uma coisa que eu... Estou fazendo aqui que é errado. Eu estou sendo excessivamente conservador aqui com os meus usos de armas alternativas. O que... Nossa... Tipo, eu já aprendi e reaprendi diversas vezes que em Classicvania esse tipo de coisa não... Não é uma boa ideia. Simplesmente não é razoável nem vale nem nada. Então... Ok. Vamos ser um pouquinho mais razoáveis aqui. Ok. É... Vamos simplesmente ir. Vamos simplesmente ir por aqui normalmente. Ok. E agora a gente pode parar um tempo se a gente assim desejar. Até agora não encontrei uma fase... Um chefe no qual eu consegui utilizar isso aqui de uma maneira útil. Ah, quer saber? Deixa eu te congelar aqui e pegar isso aqui. E... Ok. Pelo menos contra esse inimigo eu utilizo de uma maneira útil e eu só ganho pontos. Se bem que pra falar a verdade, ganhar pontos aqui pode ser mais significativo do que alguém pensaria. Porque aí você ganha vidas se ganhar muitos pontos. Como a gente já observou. Meu, isso aqui tá tão fácil comparado ao que a gente acabou de jogar aqui. Famosas últimas palavras. Eu sei. Eu... Completamente... Sei disso. Mas... Eu... Ainda vou tratar isso aqui como se eu estivesse jogando Castlevania 1 aqui. Em termos de cuidado. Yeah. Ah, yeah. Aquilo é o que eu classifico como cuidado a propósito. Algo me diz que eu não vou parar o tempo aqui exatamente. Ok. Tem... Uma foice ali indo de um lado pro outro. Bom, isso é irritante. Não! Felizmente aquele esqueleto de armadura é realmente burro. Então, ok. Tá valendo. Você precisa de usar por ali. A quantidade de tempo que o jogo te concede ali é... Realmente grande. Mas, mesmo assim... Eu ia dizer que eu ia tratar tudo isso com respeito. Mas aí eu simplesmente deslizei. Ali na pressa, confiante, que ia dar certo. E deu certo. Então, deixa pra lá. Ok? Fazer cambalhota ali. Necessário? Provavelmente não. Pareceu seguro para mim? Sim. Era seguro, efetivamente. Bom, considerando que deu certo, eu acho que a resposta é sim. Mas poderia não ter dado certo. E agora, yeah, yeah. Isso aqui é a torre do relógio realmente de verdade. Oh, isso significa... Cabeças de armadura aqui, naturalmente. Wow! Ok, tô sendo demolido por mosquitos. E, ah, eu provavelmente deveria ter utilizado um pouquinho mais o meu cérebro. Coisas que eu não utilizei. Ok, jogo, eu extremamente... Pera aí, um instante. Ah, eu pensei que tivesse alguma coisa ali. Não tinha. Isso me deixa triste. E isso me deixa caído no chão. Ok, já que quando está aqui, nós temos todos os motivos de ficarmos em paz. E, tipo, pelo menos aqui as hitboxes das coisas são realmente boas, ao invés de ser hitboxes do NES. Mas, sinto que em Castlevania III, que eu ainda nunca joguei, a primeira torre do relógio, na verdade... Bom, pra falar a verdade, onde você enfrenta a morte no Castlevania I é na torre do relógio, na verdade. Então, deixa pra lá, em termos de primeira. Primeira torre do relógio, na qual, tipo, você interage com grandes engrenagens e etc. Ah, quer saber? Tanto faz! Eu não deveria especular sobre um jogo que eu nunca joguei. Eu estou tão irritado! Tão irritado com o que ocorreu ali. Mas, a gente está... Será que eu realmente deveria levar tantas pancadas ali? Não. Eu deveria conservar vida, porque isso é a coisa inteligente de se fazer. Cabeças de armadura são perigosas. Olha! Conseguir o Krull ali seria... Algo bom, se esse chefe for o equivalente da morte que a gente vai enfrentar aqui. Mas, lembre-se, a dificuldade aqui é bem menos mal. Então, talvez tudo vai ficar ok. Talvez tudo vai ficar ok. Isso aqui... É, realmente não foi... Tão ruim quanto eu imaginei que seria. Ok! Salto! Acabo com esse inimigo... Ah, quer saber? Vamos com calma. Oh, sabia? Ah, isso não é bom. Pera aí. É absolutamente tranquilo. Ok. Aquilo foi suficientemente seguro. Oh, qual é? Sério fazer eu lutar contra esse inimigo aqui? Eu não sei se a Miriam pode morrer se for devorada ali pelos dentes das engrenagens, mas... Aquilo definitivamente foi um momento elevador e são perigosos. Eu acho que isso é uma bela maneira de ter descrito isso. Você se aperta pra baixo ali de uma maneira extremamente desconfortável, mas... Tudo bem. Meu, isso aqui foi um segmento... Ok. Isso foi um segmento longo. E ao fim... Olha só o que a gente encontra no final. É claro que a gente ia encontrar isso aqui no final. É claro. Literalmente o mesmo design. Exceto que... Tão fácil comparado... Ao Castlevania 1 que chega a ser um absurdo. Ok. Como eu disse... Um absurdo. E você pode simplesmente seguir. Mas... Eu vou ter que fazer isso aqui toda vez que eu morrer contra o chefe, né? Se tudo der certo... Eu não morrerei contra o chefe. E eu vou ficar feliz. Mas... Ok. E aí? Esse chefe que literalmente era... A morte. Ok. Continua sendo. Ok. Parece bem mais... Oh, peraí. Quase ver. Simplesmente sai. Sai spameando. Sai spameando. O spam vale... Vale tudo. Não! Não tinha sido ruim, mas... Ok. Nota mental. Não seja de... Qual é? Triste. Ok. Água benta. Foi adquirida. Isso é bom. Vou utilizar uma. Contra... O caveirão ali. E o resto é o resto. Ok? Perfeito. Perfeito. O resto é fácil. O resto é fácil. Eu só tenho que utilizar a água benta bem. Isso vai dar certo. Ah... Era realmente necessário... Fazer isso aqui ser tão parecido, Iga. Ok. Então faz. Cadê tu? Cadê tu? Chefe? Oh... Ela desapareceu? Peraí, o quê? Que bug é esse? E por que ele aconteceu? Eu não tenho ideia. Eu não tenho ideia. E sinceramente não sei nem o que dizer. Ok. Porque isso foi completamente injusto. E não foi nem um pouco legal. Mas... Foi o que aconteceu. Certamente. Eu não estou feliz com o que aconteceu. Certamente. Espero que esse bug não aconteça novamente. Porque se ele acontecer... Eu vou ficar realmente triste. E eu vou ter que refazer a fase inteira. O que vai me deixar mais triste ainda. Peraí. Será que foi porque eu fiz o backflip ali? Ok. Agora ela apareceu. Tá perfeito. De todos os modos. Pode acreditar. Ok. Poder deslizar é algo realmente bom. Certamente. Ok. Eu não tenho mais a coventa. Ou eu não posso... Existe um limite de quantidade ali. Ok. Agora você vai para lados desse jeito. Ok. Perfeito. 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 Era isso que eu queria. Era isso que eu precisava. Miriam anda automaticamente de uma maneira que me preocupa. Eu não fui muito inteligente. Eu não fui muito inteligente. saving escrito ali. Sugerindo que a fase acabou. Eu deveria ter pensado... Oh! É claro. Eu não consegui a coisa que significa que eu terminei a fase. O que significa... Ok. Vamos em frente aqui porque a fase não acabou. Mas foi engraçado, portanto compensa. E tipo, eu começo a fase com o Crow ativo, que certamente vai ser algo útil na minha luta contra o... Quem provavelmente vai ser o Gible. Ok. Aquilo foi desconfortável. Honestamente, Castlevania é sempre desconfortável. Não precisa nem dizer... Oh! Aquilo foi desconfortável. Porque tipo, isso é o estado padrão de Castlevania. É o status quo. Ok. Isso aqui tá bem menos horrível do que... Ok. Tá bem horrível. Deixa pra lá. Eu retiro o que eu disse. O que aconteceu ali deixou tudo bem horrível. Ah! Soltar aqui embaixo foi algo bom? Sim. Certamente foi algo bom. Esse Fleeman transformou algo bom em algo ruim. Porque é claro que sim. Ele é um homem pulga. Ele não é um homem pulga. Aqui não é um macaquinho. Mas... Olha, deixa pra lá. O inimigo base é o inimigo base. E fim da história. Ok. Agora simplesmente lutaremos contra o Gible. Ponto de interrogação. Será que aqui tem o segredo... O que deveria ter... O que deveria ter... Eu nem sei como conseguir tal segredo, mas eu quero... Quero recuperar a vida. Se eu ficar segurando pra cima... Ah, eu não sei. Eu não sei. Aquilo foi incrível. Eu não sei qual é o truque... Das coisas invisíveis. Peraí! Ossos! Não, eu não quero ossos! Oss... O que te levou tanto tempo? Olha, é Gible. Esqueci completamente como se pronunciava o nome dele aqui, mas... Ok. E ele tá realmente grande aqui. Ahn... Mesmo padrão? Sim. Ok. Pelo menos essa primeira forma tá bem mais fácil. Porque é simplesmente questão de espumir ossos e... Uou! Ok. Isso também existe. E agora eu vou ter que lidar com isso. Meu, sério? Ossos? Isso é o melhor que o jogo tem a oferecer aqui em termos de subarmas. Eu meio que queria testar se dava pra eu chegar ali num segredo e etc. Mas... Ah, tanto faz. Tanto faz. O que te levou tanto tempo? Vamos enfrentá-lo logo de uma vez. Ok. Espero ele aparecer. Então, um, dois... Atacar lá embaixo e... Ok. Consigo atacar ele duas vezes. Um... Ahn... Ok, somente um. Ó, qual é? Eu discordo. Um... Dois... Ahn... Ok. Um... E a... De pouco em pouco... Ahn... Galinha enche o papo. Ok. Tá bom. Isso serve. Eu tô causando mais dano. Ok. Quando ele aparece daquele jeito, isso é o que ele vai fazer. Ele recuperou a vida? Uau. Que sacanagem. Ok. Um, dois... Ok. Dá pra eu sincronizar melhor os meus ataques ali. Ok. Ele tá longe e significa... Faquinha. Ok. Faquinha é muito melhor. Mas eu perdi a oportunidade. Ok. Tudo bem. Eu... Eu compreendo o que ele vai fazer aqui. Oh! Eu pensei que ele fosse lançar as esferas roxas. Ok. Oh! Esferas roxas. Quando ele já começa... A fazer gestos. Ok. Eu compreendo. Esferas roxas. Isso tá... Honestamente mais... Difícil do que o Castlevania original. Pelo menos demorando mais. Ok. O que é pra eu fazer ali? O que é pra eu fazer ali? Tipo, dar um ataque de... Recuperação de vida pra ele não é ok. Não tem nada de bom nisso. Só dizendo. Ok. Vamos... Ah! Qual é? Trajetória dos ossos. Eu não sei como... Como lidar. Simplesmente não sei. E eu tô, tipo... Me levantando cedo demais. O que não é bom. Olha, eu não sei o que eu tava pensando ali. Eu não sei o que eu estava pensando ali. Ahn... Ok. Não dá pra você realmente cair por ali. Normalmente eu tô tentado simplesmente fazer... Um... Backflip. Em algum lugar aqui. Mas... Eu... Eu não tenho garantias. Eu não tenho garantias. Eu não tenho garantias. Peraí. Talvez ele não tenha uma segunda forma. Porque... E é. Ele não tem uma segunda forma. Então... Faz sentido isso aqui ser... Tão difícil comparativamente. Ok. Se... Esse for o caso... Eu sei exatamente o que fazer. Ok. Bora lá. Demorando um pouquinho. Mas é. Eu consegui atingir ele... Uma vez ali. Tudo bem. Cada pancada... Com a qual eu atinjo ele... Vale muito. É basicamente com... Esse... Modo de pensar que... Vai dar certo. Ah... Eu provavelmente nem preciso... Desisar ali. Só agachar serve? Sim. Só agachar serve. Meu problema é... Me levantar cedo demais. Ok. Isso é... Bom. Isso é tremendo. Quando ele está longe... Eu posso simplesmente... Sair spameando as saquinhas. Isso vai ser bom. Ok. Eu não sei o que fazer! É para eu atacar ele... É rápido demais. Ele recupera a sua vida. Que não é justo. Não é justo de modo algum. Nada justo. Ok. Tudo bem. Agacha. Então salta. Ok. Ele simplesmente defendeu aquilo. Tudo bem. Eu aceito. O... Ok. Aquilo... Aquilo funcionou. Aquilo funcionou. Não sei se... Atingir ele foi o que... Deu resultado ou não. Mas funcionou. Ok. Tá... Tá surtindo efeito. E agora eu não tenho mais saquinhas. O que não é bom. Mas... Tá... Ok. E é... Eu podia ter atingido ele de novo ali. Tem um padrão de distância específico que ele acaba seguindo? Eu não sei. O que eu tô fazendo? Sendo burro! Felizmente você tem mais liberdade de movimento que em caçouvenha! Ah! Podia ter feito um backdash. Mas não é hora de falar sobre o que eu podia ter feito ou não podia ter feito. Ok. Lembre-se. Ataque ele na hora que tem que atacar. Ok. Não! Ok. Você tem que fugir. Você só tem que fugir. Bom de se saber. Agora eu sei que é isso que importa. Sacanagem da cura pra ele. Sacanagem. Ok. E é... Fique aí longe. Esse ataque é fácil de se desviar. Ok. Agora eu simplesmente caio fora. Ok. É assim que você dizia. Bom... De se saber. Ok. Agora isso é o ataque mais fácil de todos. Boa. E a gente cai fora. Porque eu não simplesmente continuo andando. Tá aí uma boa pergunta. Para a qual eu não tenho resposta. E a resposta não é necessária. Beleza. Ok. Não tem segunda forma, né? Você me deixou sem escolha. E a resposta não é necessária. Não tem segunda forma, né? Ah, Dominique! Não! Ah, é claro. É claro. Ah, eu sinceramente pensei que a gente não ia enfrentar a Dominique. Isso é um problema sério. Ah... Ok. Ela fica parada há bastante tempo. Ah, ok. Não! Não! Ok. Eu só preciso não levar dano nunca. É só isso que eu preciso. Ah, não. Não estou gostando. Ah! Qual é, jogo? Qual é? A luta contra o Gebel é longa o suficiente. Mas... Ok, tudo bem. Bom, pelo menos eu sei o que me aguarda depois. E eu sei que eu posso simplesmente sair spameando altamente. O que você fez tanto tempo? Ok. Vamos. Simplesmente vamos. Ok, eu quero isso. Beleza. Eu vou simplesmente sair spameando as faquinhas aqui porque elas servem muito bem para o que eu estou fazendo aqui. Simplesmente poder dizer que o ataque ali de recuperação já é algo tremendo. Pois é. Terminar o episódio de ontem, quando eu terminei, foi algo sábio. Por que eu disse ontem? De três dias atrás. Anterior, eu deveria dizer. Ok, dá para aparecer um pouquinho mais perto. Olha só, ele apareceu um pouquinho mais perto. Obrigado, Gebel. Muito obrigado. Eu poderia ter feito isso aqui bem melhor. Mas é, eu posso simplesmente fazer isso sem louvar a dama. Eu acho que o jogo dá a opção de eu infinitamente enfrentar ele a partir daqui. Mas eu não posso realmente afirmar que é isso que está acontecendo aqui. Ok, a cambalhota. Eu realmente pensei que aquilo era a coisa mais inteligente de se fazer. Deu certo, eu não fui atingido. Mas nenhuma parte daquilo foi normal. Só dizendo. Ok? Beleza, duas pancadas. E está quase lá. É só eu não levar o beijo do vampiro. Tudo vai terminar bem. Olha, eu poderia ter... O que? Eu levantei cedo demais de novo. Ah, quando eu pensei que eu não teria levantado cedo demais. Por que é tão fácil levantar cedo demais? Por que é? Porque é. Simplesmente é. Ok. Ah. Não ataquei. Mas tudo bem. Ele não está afim do... Do beijo. Dessa vez aqui. Ou, será que isso significa que o ataque foi desligado? Não, não significa que o ataque foi desligado. Eu deveria ter calado a minha boca. E ele simplesmente decidiu provar que eu estava enganando. Ok. Yeah. Tentando o Telefrag. Isso é algo que você pode fazer também. Sacanagem. Ok, beleza. Beleza. Agora... Dominique potencialmente pode ser meio fácil. Mas não há garantias. Ok, eu posso simplesmente ficar atacando isso repetido às vezes. Ok. Ah. Yeah. Ok. Agora eu não estou gostando disso. Ok. Tenho que dar chicotadas naquilo. Mas tudo ok. Isso não causa dano nela, mas posso simplesmente sair espaminhando. E eu causo dano no fim das copas. Ok. E é isso. Isso é o que eu quero que aconteça. Isso é o ideal. Eu quero também ataques críticos. Ataques críticos são ideais. Ok. Dá um backdash. Ah. Droga. Droga. Não. De novo com esse ataque. Não. Ela simplesmente me colocou em uma situação impossível. E você começa aqui. Mas por que você faria tal coisa? Por que você faria tal coisa? Tipo, nem o Castlevania original faz isso. Quer dizer, com armas eu vou poder simplesmente acabar com o Jibble mais fácil. Aí eu vou conseguir uma sub-arma melhor para a luta contra Dominic. E o resto vai ser tranquilo. Consequentemente. Mas aí eu tenho que passar por aqui sem morrer. E tipo, isso aqui é feito para você ser diversas vezes atingido. O que não é legal. Certamente. Mas. É esse o jogo que nós estamos jogando. É simplesmente isso o que está acontecendo. E ponto final. Bom, ponto final ainda está para ser escrito. Mas. Ok. Você. Yes. Eu não levei dano ali. Foi meio incrível o que ocorreu ali. Mas. Ok. Sai para lá. Beleza. Beleza. Isso é basicamente o ideal. Não tem mais ninguém ali atrás tacando fogo em mim. Isso. Isso é fantástico. Pelo menos isso aqui é somente um segmento curto. Isso. É bom. Certamente. E aqui. Se eu conseguir um monte de energia. Isso vai ser a coisa mais conveniente. Então naturalmente o jogo me dá pontos. O que não é nem um pouco conveniente. Mas. É. Estamos indo. E é isso que importa. Bom o jogo não deixar você cair ali acidentalmente. Eu estou sentindo a necessidade de saltar ali para a direita. Porque. Bom. Vocês sabem porque. Tudo bem. Vamos em frente. Diálogo. Etc. Etc. Ok. Fazer essa luta sem levar nenhuma pancada. Mais fácil. Teoricamente. Do que na prática. Ok. Ele começa com um ataque roxo. E eu pego. Minha faca. Ok. Beleza. Estando com as sacas. Isso já. Isso já. Dá uma tremenda. Duma ajuda. Porque aí. Eu tenho que me mexer menos. Se eu me mexer menos. Eu tenho mais chances. De reagir. Não sei se a sub-arma faz. Menos dano. Do que. Chicotados normais. Eu acho que não faz. Acho que eu posso simplesmente. Atacar três vezes aqui. E é. Quando ele lança as bolas. Eu consigo atacar ele. Três vezes. É. Siga nesse padrão. Por favor. Siga nesse padrão. Ok. Não, 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 não. Não, 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 não. Não vou deixar. Não pode. Não pode. Ih. Eu disse que não pode, imbecil. Então não tente. Eu tenho. Não. Para falar a verdade. Você é mais alto. Então deixa. Você. Obviamente tem a vantagem. A propósito. Tipo. Se você. Sei lá. Estivesse utilizando alguma arma. E etc. Eu acho que. Você teria alguma vantagem. Contra. A Miriam. Aqui. Tipo. Você está simplesmente. Jogando. Energia. E etc. Sei lá. Isso não. Está exatamente. Servindo completamente. Meu bom homem. Então. Ia. Ok. Quantidade extra. De. Faquinha faquenta. Certamente foi algo que ajudou. Ok. Lá vai ele tentando. Da última vez. Oh. Mais uma chicotada. Mais uma chicotada. E ele já era. Ok. Beleza. Agora é só derrotar a Dominique. Eu só preciso não ficar. Pego de surpresa. E levar um monte de pancadas. Consequentemente. Ok. Eu sei o que fazer. Eu sei sobre os perigos. Só questão. De sobreviver. Isso é ideal. Isso é ideal. Esse é o posicionamento. Que. Eu quero e preciso. Yes. Continue nisso. E sem aquele foguinho. Ok. Bom Dominique. Muito bom. Você está dando. Uma ajuda. Tremenda. Ok. Agora está ali no canto. Yes. Ok. Se você nunca utilizar aquele ataque. Eu vou ficar super feliz. Oh. Ela utilizou o ataque. Mas. Faz pouca diferença. Para mim. Yeah. Sorte. Mais sucesso. Uh. Ai. Mas. Eu sabia que isso aqui. Seria um pouquinho difícil. E realmente foi. Mas. Quer saber. Consequentemente. Isso acabou sendo a parte mais divertida. da coisa inteira. Agora estou curioso. Sobre como o Classic 2 vai ser. Oh. Não. Isso aqui é um. Um vídeo. Todo comprimido. Era realmente necessário. Considerando. Quer saber. Tanto faz. O importante. É que. Deu. Certo. E aparentemente. No Classic 2. Nós. Veremos. Veremos. Tem. Tem. Desenhados. Aqui. Isso tem. Seu próprio. Crédito. Realmente. Huh. Oh. Dirigido. Pelo criador. Da Shantae. Sinceramente. Surpreso. Ah. O que que. Eu ia dizer. Boa. Pergunta. E aí. O Classic 2. Que vai ser em DLC. Aparentemente. Você vai. Poder jogar com. A Dominique. Preparada. Para. Realizar. Sua vingança. O gameplay dela. Provavelmente. Vai ser. Diferente. Simplesmente. Chicotadas. E chicotadas. E chicotadas. Mas. É. Isso é uma sequência. De créditos legais. Aqui. Eu. Gostei. Oh. Ah. Parar o tempo. Aqui. Contra esse chefe. Nessa situação. Específica. Acho que. Não seria. Exatamente. Muito útil. Porque. Aí. Como é que você vai. Atacar o chefe. Você não vai. Você vai. 100% poder sair ali de baixo. Sei lá. Eu acho que. A Miriam estava. Mais preocupada. Com. A pose. Ali. Do que. Qualquer outra coisa. Mas. Ah. E é. Esses desenhos. Utilizados aqui. São. São. Qualidade. Certamente. Eu. Gostei disso. Oh. Aqui. Agora. Mostrou o que aconteceu. Depois. Com. O. Fogo. Aparecer. Quando ali. Cortou um pouquinho antes. O que. Basicamente. Acho que não. Não combinou. Perfeitamente. Mas tudo bem. Ei. Pera aí. Só uma quantidade de facas. Muito maior. Do que. Você realmente. Pode utilizar. Sinto muito. Mas essas representações. Artísticas. Não representam bem. O que está ocorrendo. Aqui. Basicamente. É um jogo. Demonstrando. Maneiras mais. Estilosas. De você jogar. Ao invés de. Simplesmente. Jogar de modo seguro. Como todo mundo faz. Tudo bem. De modo. Ou de outro. Isso foi. Isso foi bom. Como algo. De graça. Que simplesmente. Foi. Aconteceu. Uma atualização. Isso. Isso foi bom. Podia ser um pouquinho. Mais original. E reproduzir menos. Level design. Para propósitos. De referência. Foi bom. Pensei que fosse ter. Uma imagem. Da última luta. Não. Aparentemente. Minion. Você está borrada demais. Para. Chegar tão perto. Da câmera. Naquele vídeo. Isso. Isso não. Não. Deu. Muito certo. Mas. É. Quando que isso aqui foi. Foi. Quanto que essa atualização aconteceu. Eu não sei. Se o jogo. Recebeu tantas atualizações. Que. Nunca dá para realmente ter certeza. Olha para os tempos. Olha para os tempos. Oh. E o jogo mostra. Das sub-armas mais utilizadas. O que. É interessante. Definitivamente.